No Super Outubro Zenir, você ganha superpoderes para o seu bolso. Confira o poder de nossas super ofertas com preços incríveis. Zenir Móveis e Eletros, o melhor está aqui. Nesse momento, Satanás, nós temos aqui que agradecer a Deus pela chuva, mas lamentar a natureza por tamanho prejuízo. Os produtores, nesse momento, não podem conclamar a natureza, não tem como mais trazer de volta. Eu tenho que pedir a Deus para que ano que vem possa recomeçar seu plantio, que é muito trabalho para ser retirado. Leva-se praticamente um ano para se decompor esse material. E o prejuízo aqui é imenso. Só de um produtor chegando a quase 100 mil reais, só do Baiano, só nessa parte aqui. Se para colocar a mão de obra, passa dos 100 mil reais. 80 mil é só o prejuízo. Para que venha fazer toda essa mão de obra, já que hoje o difícil é a mão de obra. Então, nesse momento, nós temos que conclamar ao nosso prefeito municipal, aos órgãos do Estado. Vamos apelar para o Banco do Nordeste. E vamos fazer tudo o que a gente puder, Santana. Amanhã, na Câmara Municipal, é o nosso assunto principal. É o prato predileto que vamos levar amanhã. Porque, nesse momento, a perca aqui são mais de 40 produtores que tiveram esse prejuízo. Só que, do senhor Francalino, são mais de oito herdeiros. Então, todos tiveram o mesmo prejuízo e em áreas ainda até maiores. Como tiveram aqui o Tintinho, o Wilson, o Indicarro, o Miguel da Jurema. Então, é perca total. Então, é só lamentar. O que nós podemos é ser solidários com esses produtores e dar o máximo de apoio que a gente puder. E quero, nesse momento, já agradecer ao Iguatu.net, que mesmo nesse sol, nesse horário tão difícil de sair da sua casa, da sua residência, vir aqui dividir pelo menos a dor com os agricultores da nossa região. O que nós podemos é ser solidários com os agricultores da nossa região.